Tá bom? É isso aí. É isso aí, funciona muito bem. 8 km de distância. Quanto é o repetidor que tem por aí, eu armo indo com ela. O Voyage T-YT-UV88, ele é maravilhoso esse resto. Tô com antena de borracha. Dentro do meu quarto, falando com o Edson aqui. A positiva, a nossa distância aqui deve ser aproximadamente uns 7 km, não é isso? 7 km. Conteira de borracha, hein? A positiva, Edson, que é a CLP-1WCP. Tô usando aqui o Voyage T-YT-UV88, né? E eu tô realmente também, tô impressionado, né? Eu tô dentro do quarto aqui. Nós estamos numa distância de mais ou menos uns 8, 7,5 km, por aí. O meu sinal tá atravessando pro outro lado de Nova Iguaçu. Passando pela Via Light e chegando aí na posse. Em torno de 7 km, por aí. Entendeu? E eu vou mandar até o vídeo pra você, ó. Tô aqui dentro do quarto aqui, com anteninha de borracha. Com o Voyage T-YT-UV88, ok? Ô, Radinho, bom, galera. Ah, fica a manzinha dele, né? Tá bom, Radinho, tá bom. Chega bem. Dá pra gente ouvir, tá? Trazendo a exposidade, assim, mas aí, pô... Bonito, muito bem acabado. Oxe. Dentro de casa, na borracha. Antena de borracha chegando a quase 8 km, né? Aí, no seu local de dormir, praticamente, né? Quer dizer, não é nem naquela posição que fica aí a... A sala dos rádios, né? É diferente. Então, tá jóia, tá? Mas é isso aí, Evandro. E a menina lá também chega muito bem aqui pra mim, tá? Pra você, eu não sei, mas pra mim... Eu recomendo, hein? Realmente, um dos melhores HT do All Band... Dos últimos tempos que eu vi por aqui. É isso aí.